Aqui no Corpo de Bombeiros em Cristiúma para trazer mais informações do incêndio que teve na manhã de hoje em Siderópolis, na fábrica da Resicolor. Vamos trazer mais informações agora com o Sargento Pazeto. Ele esteve lá, esteve presente nessa ação e pode contar como foi ocasionado o incêndio nesta manhã. Então, por volta das 9 horas e 40 minutos dessa manhã, fomos acionados por uma explosão na Resicolor, na Siderópolis, como já falasse. E chegando no local, nos deparamos com o pessoal da Brigada de Incêndio, da própria empresa, que já havia extinto as chamas. Utilizaram espuma, espuma mecânica, para fazer a extinção do fogo. O que acontece? Existem os reservatórios, a gente chama de tanque estacionário, que na faixa tem seis tanques, cada um tem 100 mil litros de solventes. E esse solvete é repassado para um container, que é um recipiente de mil litros, que vai em uma quantidade menor para comercialização. Então, no transporte desse material para esse recipiente menor, aconteceu um incêndio, aconteceu um princípio de incêndio naquele local. Aí houve uma explosão com bastante fumaça, bastante chamas. Mas de imediato a Brigada de Incêndio agiu rápido e realizou o combate às chamas. Isso ainda vale a pena destacar as empresas, o cuidado que deve ter com a sua Brigada, né? Exatamente. O treinamento é muito especial, né? O treinamento, a prática no dia a dia. Isso é fator primordial para fazer o combate de uma maneira, antes da chegada do bombeiro, né? Fazer o combate às chamas antes que o bombeiro chegue no local. Na hora do incêndio, no princípio do incêndio, já tem que estar o pessoal preparado já para fazer o primeiro combate. Principalmente quando envolve esse material altamente combustível. Mas lógico, o fogo foi combatido, mas mesmo assim o Corpo de Bombeiros foi lá conferir, foi lá ver como é que estava tudo lá. Exatamente. Os responsáveis pela própria empresa já solicitaram a presença do bombeiro lá, porque teve que fazer um... exasiar uns recipientes lá que estavam ainda com os resíduos desse material e precisavam de uma prevenção. Então a gente permaneceu no local lá por volta de umas duas horas, fazendo essa prevenção. Obrigado. Obrigado.